12 de junho 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 13 de junho 13 de junho 14 de junho 15 de junho 15 de junho 15 de junho 15 de junho Esperava ou cavar aqui Um instrumento que tocava quase todo o coração Saiu o batuque e o choro Estalava a moçada Se alegrava e curtia De monto Estalava a moça